E aí galera, aqui quem fala o Arkantos e sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Ringworld Onde estamos numa situação bem grave, galera A gente tá com um evento aqui muito chato, cara De uns caras que tão bloqueando o sol, velho E não tem planta nenhuma no mapa e as plantas que tem, acho que elas vão começar a morrer logo, logo Elas não vão nascer mais Porque não tem sol, velho, no mapa, por causa desse bloqueador solar E a gente não tem muita comida, cara A gente pode fazer uma jornada pra lá, mas são dois dias, cara Ou seja, dois dias, quatro dias Tem que ter comida pra quatro dias, cara Quatro dias Eu tenho que olhar pra todo mundo, ou quase todo mundo Porque tem oito pessoas lá, esse é um evento muito chato E eu sinceramente não tô afim de lidar com ele Ó, a gente encontrou ferro aqui, cara Hum, maravilha Então o que eu vou fazer, cara? Eu vou ligar o Fonance E vamos fazer mais uma plantação interna desses caras aqui É a única solução que eu vejo, cara Porque eu não vou conseguir ir lá Simplesmente eu não vou, tá ligado? Não vou, não vou, não vou de jeito nenhum Não tem como, cara Até dá, mano Vai ser uma missão suicida, praticamente, né? Então vamos ter que nos adaptar O reward é sobre isso, cara É você ter que se adaptar às situações que vão aparecer pra você E assim que tiver bom, a gente faz um negócio Nosso animal tá com gripe Daqui a pouco ele vai ser tratado Não precisa nem mandar Eu tô procurando um maquinário compactado aqui Aqui, ó Deixa eu ver Esse mod do Aluturn ajuda muito a procurar as coisas no mapa, cara Ó Ele é muito bom, cara, pra isso Manda minerar tudo Mas a prioridade é a gente quebrar aqui, cara Ele é quanto? Ele é seis, né? Então a partir daqui são seis Tem uma porta E são seis, né? Eu vou mudar todo o esquema aqui, cara Vou ter que fazer isso aqui, porque O ideal seria fazer aqui embaixo Depois fazer aqui embaixo, entendeu? Mas eu tô usando esses lugares aqui, né, cara? É um quarto comunal aqui ainda, né, velho? Espaçoso, um tanto rico Neutro, um pouco sujo Tá ótimo, né? A gente vai ter que minerar praticamente isso aqui, ó Tá? A prioridade é a gente minerar isso aqui E já botar o nosso negócio aí de plantas, né? E... Ah, mandei fazer isso aqui também, cara Na verdade, a prioridade é fazer isso daqui Beleza? Vem cá, você E constrói algo aqui Isso, constrói aqui Porque precisamos de energia, tá? Mano, a gente precisa de muita coisa, mano Energia, ferro A gente vai gastar muito ferro pra aqui também, né? Nem tanto, na real É mais componentes A gente vai ficar zerado em componentes, né? A gente vai ter que minerar os componentes Eu acho que os caras já estão fazendo isso Tá vendo? Ó Aí, ó Já pega o negócio, cara Isso é muito eficiente, velho A gente tá fazendo essas armaduras aqui pra galera Ficar bem defendida, né? Deixa eu mandar fazer... Eu tava fazendo o que aqui? Capacete avançado É isso mesmo que eu quero fazer, cara A prioridade é fazer capacete avançado Acho que dá pra ligar Essas armaduras tem gente muito lento, velho Muito lento Mas dá muita defesa O que eu posso fazer pra contornar O fato das armaduras serem super lentas É um negócio que eu vazia antigamente O que é isso aqui? Lucífero, não, não quero não A gente pode fazer esse cara aqui, ó Mobília Prateleira Aí a gente bota as armaduras nas prateleiras Prateleira pode ficar fora de casa mesmo É bom deixar num lugar onde vai ter treta, né? Então, sei lá Aqui seria o lugar ideal pra elas, né? Que é fora da casa E aí a gente bota as armaduras presas na prateleira Por assim dizer, né? Corta essas árvores aqui Preciso de madeira O que é que meu cavalo tá entrando aqui, cara? Pronto, não tá mais Eu vou parar de recrutar Treinar os meus animais aqui pra Carregar Só meus cachorros pra carregar mesmo Aperação contra golpe Porque eu não quero gastar comida com isso aqui, tá bom? Eu recrutei algumas egos nos cavalos, velho Mas não sei se eu vou ter comida pra eles Não sei se eu vou ter comida pra mim Imagina pros cachorros Imagina pros dog, velho Quase terminando aqui A gente tem que ir lá terminar Acho que ela deu o nosso construtor Vamos lá Termina aí pra ter energia, meu irmão Foi? Boa, já tá conectado, cara Maravilha, cara Agora Energia 100%, né, mano? Dá pra ligar isso aqui também, ó Dá pra colocar esse negócio aqui que ele aumenta a produtividade, né? Eu vou colocar aqui Soltando xingamentos Tá, parou de soltar os xingamentos Vamos lá O objetivo é pegar componentes hoje Pegar aço E expandir essa parada de mineração aqui Como a gente tem muita energia agora Meio que eu tô sustentável aqui Eu não preciso depender do sol Essas porra Cara, por isso que é bom ser autossuficiente, mano Queira ou não queira No Reward, como é um jogo que acontece muitas catástrofes e merdas, cara Você não pode contar com o sol O tempo todo Não dá Deixa eu ver se eu acho mais esses negócios pra gente minerar Aqui tem, ó Minera aqui Minera aqui Eles conseguem chegar aqui Não tem nenhum inseto aqui, né? Então tá susto A gente tá pegando as tecnologias de armas também A gente tá ficando forte, cara Será que eu pego um morteiro? Morteiro é uma boa, né, mano? Ó, o que eu quero pegar de arma pra mim, cara? Faz tempo que eu joguei E eu não lembro qual é a melhor arma que existe Minigun É muito OP essa arma Só que eu nem sei se eu consigo É, acho que é muito difícil de fazer ela, cara Então eu não vou nem focar nela Acho que é melhor Eu não sei qual o melhor rifle que existe Vamos ver O rifle de assalto Ele dá 11 de dano Dá 3 tiros Então teoricamente dá Ele não tem o dano por minuto? Essas armas podiam ter o dano por minuto, né, cara? Pra ficar mais fácil de fazer o cálculo, né, mano? Tempo de recarga O tempo de recarga à distância De tempo que leva para recuperar depois de um espaço à arma 1.7 segundos Dá 3 tiros de 11 de dano Nós temos algumas armas Por exemplo, uma tiradora pesada Que dá um pouco mais de dano Cara, essa arma é melhor, cara Ela dá mais dano É uma coisa de tiro E ela tem um pouquinho a menos Só de tempo a menos de recarga A questão é que a precisão dela A pequena, a média Não é muito boa, né? 65 e 35 De certo, essa arma aqui Ela já é bem melhor, tá vendo? Ó, já é 65 pra médio E 55 pra longa Então essa arma aqui A longa distância Ela é um pouco melhor Do que a submetralhadora Pesada, né? Apesar que a submetralhadora pesada Queima a roupa É uma arma bem melhor Dá 85 de precisão Enquanto essa daqui Tem 60 Queima a roupa Na verdade é muito próximo, cara É muito difícil usar a queima a roupa Geralmente é pequena Que a gente precisa Tá, e nós temos a metralhadora leve A metralhadora leve Ela dá bem mais dano Ela dá tipo 11 de dano Só que são 6 tiros Só que a precisão dela, cara É muito zoada, velho Eu não sei, cara São... Tá certo que é o dobro do tiro Mas eu sei lá Eu não consigo gostar muito dela não, sabe? Espingada automática Ela é uma arma que dá dano pra caralho Mas é também muito pequena Eu acho que a gente vai ficar mesmo No rifle de assalto E em umas snipers, tá? É mais todo mundo com rifle de assalto Pra defesa da base E sniper pra quando a gente precisar Lutar fora da base, né? Tipo Tem aquelas acampamentos A gente manda os caras Que são mais fodas em tiro Com os snipers lá Com as armaduras Que a gente tá usando E eles dão conta de tudo, né? Praticamente vai ser isso o esquema A gente tá pegando qual pesquisa mesmo agora? Vou pegar a torreta de disparo aqui Eu vou ficar nas armas já, cara Depois eu faço as torretas, beleza? Vou ficar nas armas, meu irmão Preciso de muito ferro, velho Ó, aquilo que eu falei pra vocês O mapa já tá começando a perder a cor Tá ficando praticamente morto Porque não tem sol Não tem luz Por que vocês tão plantando isso aqui, gente? Tô perdendo tempo plantando essas porra aí Ó, os meus animais Tão todos morrendo da fome Não vai ter como dar comida pra eles, cara É uma pena, mas Temos que abater todos os animais, cara Não tem o que fazer, cara Eu poderia ficar com Um animal aqui Esse macho aqui Ele já tem um vínculo mesmo, né? E que talvez um outro Macho, uma fêmea, né? E tentar salvar eles, cara Mais velho Não tem, cara Não tem comida, meu irmão É isso aí Caiu uma pena Vai fazer o que, né, cara? Eu preciso de ração Daqui a pouco eu vou fazer ração Vou tirar isso aqui também Bota a batata aqui Bota a batata Eu tava plantando um pouquinho dessas coisas Só a medicina que a gente precisa ter Mesmo, né? Um pouquinho de medicina aí Que é importante ter Os marcos aqui Cara, é uma pena Os animais todos Do saco, né, velho? Vingança do urso Tá, meu amigo Corre Tá longe, cara Essa arma Quando eu acerta Ela dá muito dano Pilum É uma arma muito subestimada Dentro da comunidade Green World, velho Porque essa arma, velho Ela é meio ruim de acertar Mas quando acerta O dano é muito grande Acho que é 30 de dano Que dá essa arma aqui Vamos tentar acertar o urso lá Ele tá ficando fraco já, né? Olha como é demorado Mas, ó, acertou, velho É muito dano Corre Não consegue dar conta Desse uso de boas aí, cara Como é que tá a temperatura aqui? Quente? Quente pra caralho Olha a precisão de acertar aqui, cara Pé próximo Muito grande Vaza, cara Vaza daí Acho que aqui você já consegue Finalizar a ilha, né? Eita porra Corre Tem alguém aqui pra ajudar? Vem cá Ajuda o maluco lá Duas horas Ah, Elvis Deixa eu ver aqui Ele vai morrer já já O que vocês estão limpando aqui, gente? Meu Deus Tumbos raros, cara Nossa comida chegou A nossa comida chegou Tá, esses bichos são difíceis Difíceis De lidar, velho O que que nós temos de arma aqui, cara? Se ele tá, Alice Você tá sem arma Why? Why don't you have weapons? Podemos fazer alguma arma já? Acho que é aqui as armas, né? Podemos fazer Mas não é as que eu queria, né? Espingarda Cara, realmente A galera tá sem arma, velho Esses arcos aí, velho Vai ser foda Alguma coisa com esses arcos aqui Ela tinha um revólver, mano Mas caiu, acho Que em algum lugar Sei lá, mano Sumiu, velho Eu lembro que tava por aqui Esse revólver Ah, talvez esteja aqui Não, não tá Vamos encontrar uns componentes Tô fazendo uma arma aqui Pra ela na emergência Só porque ela é boa no tiro, né? Aí, terminou uma espingarda boa Beleza Tá, gente Tarefa difícil Temos que caçar aqueles animais lá Bora Vai ser fogo, mano Calma, calma, calma Draft animals Ixi, já ficou puto, cara Não foi uma boa ideia Corre, cara Era pra ele não conseguir correr, velho Ai, cara Lá vai a granada Ó a granada lá, cara Tá, ele perdeu a perna Por burrice minha, cara Burrice minha aqui Eu tentei Eu ia fazer zigue-zague com ele, cara Mas não deu, velho O cara perdeu a perna Por causa disso Cara, tira essa porra de cara daqui Pelo amor de Deus, velho Esse cara só faz merda, velho Senhorita Douglas Só faz merda, mano Ah, se fuder, cara Por que vocês não atiram? Atira, diacho Você também Vai Vaza Vaza, 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 vaza Vaza, 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 vaza Tira essa porra aqui, cara Uma paulada pra tomar um dano fodido É louco, cara Muito dano dá esse bicho Dizem que dá azar matar esse bicho aqui Que quando você mata um O jogo te Coloca eventos Muito filhos da puta Mas a gente já tá cheio de eventos Filhos da puta aqui Então Tô acostumado já, cara Tô acostumado já A lidar com essas coisas É um evento aqui de invasão De mechas Vixe Maria, cara Veio um monte Veio um monte, gente Pra cá todo mundo Fecha essa porra aqui Ah, tá aqui as armas que a gente fez, cara Os animais Tira daí Que o animal morra, cara Vamos do animal que pare É um Vem todo mundo pra cá Galera Mecanóides estão nos atacando O Sr. Douglas Tá sem arma Mas não faz diferença Porque ele é muito ruim Em armas Mas vem cá Se ele tá pinheiro Tá pegando a arma Também não vai adiantar muito Tá muito longe Tá com boas armas aqui, tá? Tudo arma de curta distância Eu acho que é bom Quando vem esse secador É foda quando ele chega perto, né? Só que Eu prefiro ele Do que aquele maldito sniper, velho Meu, aquele sniper lá É um tiro Arranca braço Perna Retardadice, velho Hum Como é que você vai, louco? No meio da treta O maluco dá um flerte, cara Darkwater tentou flertar com Kendra E agora é amante de Darkwater Mas a Kendra é amante de quem, cara? O que eu não sei, cara? Ela é amante de Anguin? Não sei, velho Se vive a holocard aqui, né, cara? Tem alguém aqui que é ágil? Vamos ver Aprendiz rápido Lutador Aprendiz volátil Corredor Esse cara aqui, o Adriel Na moral, cara Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai usar o Adriel Se possível, Adriel é bom Foda que o Adriel é bom em tiro, cara Mas a gente vai usar o Adriel como ele é ágil A gente vai tirar as roupas que tiram o peso dele E vai usar ele, cara Pra ficar correndo dos alvos e dando zigue-zague Acho que é uma boa estratégia Tá, ninguém morreu, ninguém fez nada aqui Tá ótimo Eu vou querer tirar essas roupas aqui Cadê? Ah, cara, como eu sinto falta daquele Daquele menuzinho, mano Do RPG Style Inventory É muito foda Beleza, deu tudo certo Esse aqui vai dar componentes pra gente Maravilha, cara Você tá toda fodida, né? Porra Não tem espaço pra guardar esses corpos aqui Mas a gente já vai desfazer deles, né? Tiramos os animais aqui da área Bota na área de animal É isso aí, cara Olha só, então Tô guardando as minhas armaduras aqui Já tenho três Acho que eu vou mandar fazer mais uma Tá ligado? É uma que tá mais na área pra fazer aqui A gente vai fazer mesmo As... As... As capacetes avançados, tá? Agora que eu vi que nós temos um pequeno grande problema Não temos mais árvores no mapa Eu preciso de madeira Então, o que eu vou fazer é o seguinte, cara Eu vou fazer uma zona de plantio aqui pra mim Que vai ser... Aqui Tem que ser uma região fértil, tá ligado? Deixa eu ver Onde é que tem esses lugares aqui Esses geyser de vapor Tem aqui Tem aqui, 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 aqui Eu queria um geyser de vapor Perto de algum lugar verde Tipo aqui, ó Só que é muito longe Na moral, meu irmão Muito longe da base Muito longe mesmo Isso aqui gasta a conta de energia mesmo? Cara, é praticamente um gerador, velho Praticamente um gerador Então o que a gente vai fazer é o seguinte Vou construir um gerador aqui Na puta Que pariu Beleza Meu, cara Isso aqui é na puta Que pariu mesmo, mano A gente vai construir Um lugar aqui Fechado Assim Beleza E eu vou fazer um túnelzinho lá pra Porque esse lugar aqui ele gera calor, né? Então a gente vai fazer com que esse calor Que vai ser produzido aqui, né? A gente vai fazer assim Pra trancar bem o calor Pra o calor não sair daqui Um esqueminha que você pode fazer, né? E a gente vai cobrir isso aqui E fazer só uma áreazinha aqui Pra que ele aqueça isso aqui Vai ser uma gambiarra Mas vai dar certo Vai ser uma grande gambiarra, velho Mas vai dar certo Vocês vão ver É, cancela essa área aqui Assim, beleza? Faz assim por enquanto É isso aí, cara Aí eu vou plantar árvores aqui Quando você fala em árvore Tem que pegar a tecnologia, né? Bantinho de árvore Já peguei Cacau, né, cara? Deixa eu plantar cacau Já que a gente vai plantar árvore Vamos botar uma coisa boa, né, cara? Cacau, velho Chocolate, velho Nunca vi chocolate aqui nesse jogo, velho Nunca fui de vazio, na verdade, né? Ó, já tem ferro aqui, cara Do lado, praticamente Pra gente pegar E construir essas coisas aí Onda de xingamento Tá todo mundo puto aqui, cara Aí Nós temos calcário ainda? Não, acabou, né? É, o Adriel tem que vir aqui Fazer mais calcário Vê suspensos aqui Vem cá, cara Faz um pouco aí pra gente Que a gente precisa bastante É, desgraçada Soltando um xingamento lá Preciso que eles construam isso aqui Tá começando uma briga aí, mano Xingou o cara Ele meteu uma porrada Olha, cara, velho Tá, meu amigo Pode parar De trabalhar Pô, tá todo mundo putaço aqui, né, cara? Pô, tá que pariu, meu irmão Pô, tá que pariu, meu irmão A gente tem que ter uma área também Pra... Eu acabei esquecendo de fazer Uma área pra meditação A área pra meditação Correto seria do lado dessa árvore aqui, né, mãe? Mas muito longe, velho Eu vou fazer aqui dentro mesmo Que se foda, velho Faz aqui Faz aqui mesmo, cara Não tem onde colocar, velho Não posso colocar aqui Faz um lugar de meditação aqui dentro Beleza? Temos uma quest aqui Mas eu não tô afim de fazer Lince caçador do Douglas Ixi, senhor Douglas Vaza daí O chupla tá por aqui já Acho que a gente consegue lidar com duas pessoas Como é que você tá tirando, desgraça? Tira aqui Coitadinho Coitadinho Eu não sou ovo, velho Tá me atacando Agora aguenta Morreu É assim que vai ser Beleza? Então isso aqui vai gerar muito calor Que vai ser tudo jogado pra cá E essa área já vai ser aquecida naturalmente Vai plantar as árvores aqui Obviamente E eu vou botar uma camada dupla aqui Se ficar muito frio Mas eu acho que não vai ficar muito frio não, tá? Agora só espero que eu construí isso aqui Porque vai demorar, obviamente, né? Seguinte, galera Deu uma infestação aqui Bem aqui Até que de boa de lidar aqui, cara Vai quebrar todas as coisas Como é que tava o progresso aí da construção? Tava indo Tava indo Mas ainda vai demorar um pouco Mas logo, logo A gente vai plantar nosso cacau aqui Tá? Deixa eu ver como é que é o cacau Eu nunca fiz ele Eu quero ver as estatísticas da planta aqui Legal Não tem cacau aqui pra plantar, é? Uai Por que eu tenho nenhuma planta aqui? Plantio de árvores Cacau Tá pesquisado, meu irmão Tá pesquisado Ah, tá aqui, ó Mas o cacau não tá aqui mesmo, cara Psicóide Ah, tá aqui o cacau Eu que sou cego, velho Ela leva quanto tempo pra crescer? A gente manda a colheita há 16 dias Vida útil Será que eles cortam um pé do cacau? Eu não sei, cara Mas eu vou plantar cacau mesmo aí, tá? Bem, no próximo episódio a gente vai lidar com essa infestação aqui É isso aí, galera Vou ficar por aqui Espero que vocês tenham curtido Meu nome é Marcantos e até Até mais Tchau, tchau Tchau, tchau